É o GJRB, é o GJRB É o WG Splatfunk, tá bom? Meia-noite e nós dois brisando a lua, observando até o amanhecer Meia-noite e nós dois brisando a lua, observando até o amanhecer Tava lá em casa, fui buscar um chá, pra ficar tranquilo, nós dois relaxar Até de manhã, até o sol raiar, sei que tu tá louco, quer roubar um pouco Meia-noite e nós dois brisando a lua, observando até o amanhecer E ela tá no corre com os bandidos, mas isso é sentido, ela tá na bala dos ladrão Tá ciente que corre perigo, mas tem o dormido e o controle da situação Ela é pacífica, eu sou favela, nada a ver com ela E ela não quer se infiltrar, na laje que é com Tim Mandela Preta virar essa noite aqui, quero conversar contigo essa madrugada Te peço uma roupa minha pra você vestir, é o preferido quando você veste nada Eu sempre se amarra no meu jeito vagabundo, e eu me amarro nesses teus lábios molhados Preta baby que eu vou te trocar pelo mundo, para de bobeira e deitar aqui do meu lado Porque essa pele cor no céu ela me domina, quando vem por cima e finge que não é assim Já foi a primeira, a segunda, a terceira, no dia raiando eu tenho você só pra mim Quero nos cachos dos teus cabelos me enrolar Preta vem cá, começa a botar de noção pra gente escutar Preta vem cá, um puxão no chão que é pra gente se amar Preta vem cá, essa suplicidade e esse é o nosso bom lugar Preta vem cá Aquele verdinho que subiu pra mente, busquei um de dez e a gente já tá chapado Ela muda o sublante de repente, fica safadão e apaga a luz do quarto Solta essa pera menina, prende o cabelo, vem por cima, tô com lima e não vou parar Dá trabalho quando tá alombrada, e só para se me ver gozar E as inimigas viram, malandro fica bobo, não é fogo, no pássio é pássio ou fogo Rostei dessa menina, prende o cabelo, é um absurdo, amanhã eu vou comer ela de novo Moça, mas que charme é esse que você tem? Poxa, dançando assim, nunca nem vi ninguém Eu quero te pegar, sei que já te peguei, mas vou pegar de novo Quero te pegar, ah, ah, e depois que nós transar a gente fuma outro Quero te pegar, ah, ah, sei que já te peguei, mas vou pegar de novo Quero te pegar, ah, ah, e depois que nós transar a gente fuma outro Mas ontem eu te liguei, você não atendeu Eu sei que o culpado do que aconteceu fui eu Que eu sinto por você, ainda não se perdeu Mas se você não me quiser, vou ter que ser mais... Precinha, vem cá, pra eu te beijar, me acariciar Quero te amar, com você ficar, vamos viajar Ando à beira-mar, nosso amor sonhar Queria ver você com a minha camisa Acordando de manhã, nós juntinho na brisa E fumar um verdinho, vai que ameniza Essa minha saudade de você, menina Melhor uma amizade colorida Do que um namoro em preto e branco Hoje eu não sei se foi burrice minha De todas as vezes que eu falei eu te amo Tem algumas brigas, umas recaídas Quando passa a brisa me pego pensando Porque esse amor assim não tá bom pra mim Vai ser melhor assim, cada um pro seu canto E agora vem você dizendo que tá tudo bem Queremos me dar beijo, sinceramente não sei Como eu só acreditei e pra você me entreguei Eu me enrolei, eu me enrolei, eu me enrolei Que vai ter essa amor, sentindo o seu calor Eu viajo no estrago, na brisa eu vou que vou Demonstro sentimento, tudo vem de dentro Coração de vagabundo, destemido e marrento Quantas horas foi? Não sei Como aconteceu, eu também não sei Eu só sei dizer que eu me apaixonei Eu só sei dizer que dessa trans eu gostei Quantas horas foi? Não sei Como aconteceu, eu também não sei Eu só sei dizer que eu me apaixonei Eu só sei dizer que dessa trans Regada, na noite passada eu sei que cê tava chapada Tente de menina que é docena malcriada Não valei louca, velha, só curtindo as madrugada Regada, que no fim da noite eu vou te levar pra casa Vamos tomar uma, duas, mas a gente desgarrava Quanto mais cê bebe, você fica mais safado Mas relaxa, hoje eu acordei com uma sensação boa Fica mais um pouco lá fora, garoa Sem que tem Netflix e um backbone Porque não tá deitada no meu edredom Pode já passar numa coisa melhor A mistura perfeita do nosso suor Meu corpo no seu corpo é um corpo só Meu corpo no seu corpo é um corpo só Então vai, tá esperando o quê? Bota o colchão no chão Se enrola no meu edredom Eu vou te fazer, eu vou te dar prazer Eu vou borrar o seu atão Bota o colchão no chão Se enrola no meu edredom Eu vou te fazer, eu vou te dar prazer Eu vou borrar o seu atão Bota o colchão no chão Se enrola no meu edredom Eu vou te fazer, eu vou te dar prazer, eu vou borrar o seu batom Eu vou borrar o seu batom Eu vou borrar o seu batom Meia noite, nós dois brindando a lua, o bicho Vando até o amanhecer Meia noite, nós dois brindando a lua, o bicho Vando até o amanhecer Meia noite, nós dois brindando a lua, o bicho Vando até o amanhecer